Bem-vindo ao mundo vibrante e cativante da América Central, uma região onde civilizações antigas, selvas exuberantes e litorais intocados se entrelaçam, criando um verdadeiro tesouro de maravilhas. Acompanhe-nos em um documentário extraordinário enquanto embarcamos em uma emocionante exploração pelo coração desta terra diversa e culturalmente rica. Das densas florestas tropicais que dão vida à terra, aos vulcões imponentes que dominam o horizonte, a América Central é um reino de esplendor natural. A América Central está situada na conexão entre a América do Norte e a América do Sul e é composta por sete países. Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panamá. Minha viagem começou pelo Panamá, na incrível cidade do Panamá. Uma cidade muito viva e com muito a ser explorado. O Panamá é conhecido por seu famoso canal, o Canal do Panamá. O Canal do Panamá é uma das vias de transporte marítimo mais importantes do mundo. O canal conecta o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, proporcionando uma rota mais curta e eficiente para o comércio marítimo internacional. O centro histórico da cidade do Panamá é chamado de Casco Viejo. Ele esteve abandonado durante muito tempo, nas últimas décadas. Ele foi considerado o patrimônio mundial da humanidade. Uau, olha isso, meu! Que igreja linda! Essa praça aqui é incrível! Toda antiga, arquitetura, impressionante! A Plaça de la Independencia, localizada em uma das regiões mais bonitas do centro histórico, é também chamada de Plaça Maior, ou simplesmente, Plaça de la Catedral. Fica em uma região quase que totalmente restaurada. A praça é rodeada por alguns dos edifícios históricos da cidade, como a Catedral da Basílica, o Museu do Canal do Panamá, o Museu da História do Panamá e o Palácio Municipal. Bom, vamos dar uma olhada dentro dessa linda igreja. A Plaça Bolivar, ela foi dedicada a Simão Bolivar, o libertador da América Latina. A pequena praça, ela é rodeada por bares, cafés e restaurantes. É um dos locais mais badalados durante a noite. No entorno da praça, estão diversos edifícios do século XIX, como o Palácio Bolivar, a Igreja de São Francisco, a Igreja São Felipe Neri e o Teatro Nacional. E olha que legal, daqui dá pra ver o centro da cidade lá, o centro financeiro, né? De lá que eu vim andando, cara. Olha só, de longe, hein? Aqui tem uma passarela, com várias coisas pra vender. Artesanato local, né? Muito bonito o artesanato deles aqui, é bem colorido. Praça de França, já foi a Praça de Armas de um antigo quartel e hoje é um monumento em homenagem aos primeiros construtores do Canal do Panamá, que foram os franceses. A praça possui nas paredes inscrições com os principais capítulos da construção do Canal do Panamá. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O próximo lugar que eu visitei foi o Canal do Panamá. O Canal do Panamá é uma via artificial marítima. É uma obra inaugurada em 1914 e possui hoje 82 quilômetros de comprimento. O canal construído no extremo sul do país tem grande importância para a circulação de mercadorias, já que encurta significativamente a distância e faz a ligação do Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Outro lugar aqui que dá para ver como que os navios passam pelo canal. O navio gigantesco agora que está passando pelo canal. O navio gigantesco agora que está passando pelo canal. O meu destino agora era Bocas del Toro. Com um ônibus de mais de 10 horas de duração, cheguei nas ilhas paradisíacas do Caribe. O que é o navio gigantesco? O navio gigantesco agora que está passando pelo canal. O navio gigantesco agora que está passando pelo canal. do Mar do Caribe, com paisagens relativamente pouco desenvolvidas e uma atmosfera amigável. Bocas também abrigam a floresta tropical e algumas das culturas indígenas da região, além de muitas das praias mais famosas do país. Há três ilhas principais em Bocas del Toro. A ilha principal é a Ilha Colón, a Ilha Bastimentos, que é uma das maiores ilhas do Panamá, e a pequena Ilha Careneiro. Eu primeiro visitei a ilha principal, a Ilha de Colón, e a primeira praia a ser visitada foi a Praia Estrela. E de onde o ônibus deixa a gente? A gente tem que andar agora uns 15 minutos, meio que uma trilha nessa floresta aqui, com a praia do lado, coisa mais linda. e daí a gente vai chegar finalmente na Praia das Estrelas, acho que é porque tem muita estrela do mar lá. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. E aí a gente vai chegar lá. o que valeu todo o perrengue para chegar até essa ilha valeu a pena porque esse lugar é incrível cara é lindo muito natureza natureza pura mesmo e aí 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 olha o tamanzinho da praia encontrei ela aqui não tem ninguém é incrível e aqui que eu vou dar o meu primeiro mergulho então no Panamá e aí 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 Estou aqui, cheguei na Praia das Estrelas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A próxima ilha a ser explorada agora é a ilha de Bastimentos. Desde a ilha de Cologne foram 15 minutos com um barco privado até chegar lá. A CIDADE NO BRASIL Muito bonito aqui, a cor dessa água, azul turquesa, que coisa mais linda! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, que praia linda, meu! É uma praia mais bonita que a outra aqui, eu estou impressionado! A CIDADE NO BRASIL 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 Não existem como essa? Vários吉andr Imagina como que é... Existem tantos lugares lindos no mundo como este! Tem tanta natureza, praias... Olha a água, a cor dessa água, é incrível como o mundo tem tantos lugares lindos. A água, a cor da água, é incrível como o mundo tem. Saúde! Muito bom, cara! Olha isso, cara! Além de tomar a água do coco, eu comi boa parte do coco, que eu consegui arrancar, né? E o resto eu estou levando para o hostel. Daí com uma faca e um garfo eu consigo arrancar. A ilha de Bastimentos é sensacional. Essa praia que conheci se chama Red Frog Beach, a praia do sapo vermelho. Uma praia que praticamente deserta, com águas cristalinas e muitos cocos pelo chão, esperando serem consumidos. A ilha de Bastimentos é sensacional. Continuando a viagem, agora eu sigo para Costa Rica. Logo após cruzar a fronteira, o meu destino é Puerto Viejo. Puerto Viejo é um destino turístico popular localizado na costa caribenha da Costa Rica. É uma pequena cidade litorânea conhecida por sua atmosfera tranquila, belas praias e cena cultural vibrante. A maioria das praias de Puerto Viejo se encontra a alguns quilômetros da cidade, mas primeiramente conheci a praia da cidade que se chama Playa Negra. E é fácil de perceber o porquê de seu nome. A praia possui uma areia bem escura e bem distinta das outras praias. Vocês podem ver a areia da praia é preta, completamente preta. É uma coisa normal aqui na Costa Rica. Olha que praia linda. Que praia linda. Já começamos muito bem a Costa Rica, viu? Aluguei uma bicicleta para chegar nas praias mais afastadas da cidade, que ficam mais ou menos 6 quilômetros de distância. É isso aí, de bicicleta vai ser bem mais massa. Chegamos na primeira praia. Mas aqui tem um sinal que é perigoso nadar aqui. Deve ser por isso que não tem ninguém nadando. E aí A CIDADE NO BRASIL Aí ó, daqui 3km é a Playa Chiquita, 5km Punta Uva e 10km Manzanillo Com certeza eu vou só até Punta Uva A natureza aqui é muito incrível, completamente exuberante E essa é Punta Uva É, uma praia mais livre que a outra Incrível A natureza aqui é muito 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 incrível A CIDADE NO BRASIL É impressionante, cada praia que eu vou é uma mais linda que a outra. Mais um longo e lindo dia. Com uma viagem de ônibus de cerca de 6 horas, segui viagem para a capital da Costa Rica, São José. São José possui uma grande variedade de museus, galerias de artes, parques e mercados, onde é possível apreciar a arte, a música e a culinária local. O mercado central é um dos pontos turísticos mais populares, oferecendo uma experiência autêntica de compras e culinária tradicional. A cidade oferece uma mistura interessante de atrações históricas e culturais. O Centro Histórico de São José abriga belos edifícios coloniais, como o Teatro Nacional, o Museu do Ouro pré-colombiano e a Catedral Antropolitana. Esses locais proporcionam ao visitante uma visão da rica herança cultural da Costa Rica. Esse ali é o Teatro Nacional. Esse prédio antigo aqui é o Correio. Até mesmo de dia aqui, eu sinto que não é seguro, sabe? Algumas esquinas têm polícia, então é um lugar muito policiado, que significa que é perigoso. Eu vejo muita gente dormindo nas ruas. Nessa cidade não é segura, infelizmente. Já me disseram antes que a Costa Rica é possivelmente o país mais caro da América Central. Então, eu tô assim no país mais caro da minha viagem agora. E essa é a maior razão que eu quero passar logo pra Costa Rica e cruzar logo a fronteira pra Nicarágua. E aí começam os países mais baratos. Então, eu tô chegando no Mercado Central de São José. E é um lugar, assim, incrível, cheio de coisas pra comer, vários tipos de alimento. Então, vamos dar uma olhada lá e ver o que a gente acha. Eu vi aqui um prato tradicional aqui da Costa Rica, que é o arroz com feijão e um ovo. Saí mil e oitocentos, colônia, que dá mais ou menos quatro dólares. Veio também os plântanos, que eu acho que é a banana da terra, né? Depois de andar por mais de meia hora, eu cheguei agora num grande parque. Parece ser bem bonito. A cidade também é conhecida por suas áreas verdes e parques. O parque metropolitano, La Sabana, onde os habitantes e turistas podem desfrutar das atividades ao ar livre, como caminhadas, piqueniques e práticas esportivas. O parque, na verdade, fica logo atrás do museu. É enorme. Eu acho que era pra ter um lago aqui, né? Mas, pelo jeito, ele secou. Tchau. Tchau, tchau. Eu acabei entrando no Museu de Arte e é de graça, só tem que preencher um formulário. O que é o de São José é isso, você vai andando, aí tem umas pracinhas no meio da cidade bem arborizada, bem ajeitadinha, mas existe contraste, né? Tem alguns bairros meio que no meio da cidade, assim, bem feio. É isso, né? Cidade América Latina, é isso, né? Contraste social. Meu próximo destino agora é a Nicarágua. Com uma longa viagem de ônibus, cheguei até a cidade de Rivas, na Nicarágua. E de lá peguei um tuk-tuk até São Jorge, uma pequena vilha de onde parte o ferry boat até a incrível ilha de Ometepe. Já estamos quase chegando e em todo o caminho dá pra ver esse incrível e gigantesco vulcão. O Ometepe é uma ilha formada por dois vulcões, o vulcão Concepción e o vulcão Madeira. E, incrivelmente, essa ilha é situada dentro de um imenso lago, o Lago Cossibolca, também conhecido como Lago Nicarágua. Esse é o maior lago da América Central e o oitavo maior lago de alga doce do mundo. A melhor forma de se locomover na ilha é através de motocicletas. O vulcão Concepción é um dos vulcões mais ativos da Nicarágua e possui uma forma cônica distintiva. Enquanto o vulcão Madeira é o mais antigo e está coberto por uma exuberante vegetação. Dá pra ver um vulcão de quase todo lugar. Ele é enorme. E esse é apenas um, tem outro ainda. E aquele é o outro vulcão. É um pouco menor, mas é um vulcão. É um vulcão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto